Olá caríssimos internautas, aqui quem vos fala é o professor João Nias, estamos aqui mais uma vez para fazer esta videoaula sobre o Drill Inver, CSS6. O tempo é exíguo e não nos é favorável para, nesses dez minutos de videoaula, abarcarmos todas as realidades e meticulosidades do Drill Inver na área de Workspace. Esta aula será direcionada para Workspace, ou seja, Espaço de Trabalho no Drill Inver, ou área de trabalho. Vamos abrir aqui um documento em HTML. E vamos analisar as duas situações que temos para configurar aqui a área de trabalho. Primeiro temos esta situação aqui, através da janela Windows, aqui em Workspace, Layout. Clicamos na realidade que queremos, aqui várias situações. Ou, podemos vir aqui pelo atalho, também a mesma listagem aqui que está. É a mesma, veja bem. Quando clicamos aqui em Workspace Layout, aqui temos a mesma listagem. Então, por estes dois caminhos, podemos escolher um destes caminhos para configurar a nossa área de trabalho. Aqui nós temos a develã. Quando clicamos, a tela se apresenta neste formato. Aqui temos uma área de trabalho com um aspecto configurado nos painéis e janelas do lado esquerdo. Então, vamos continuar a develope-plus mais desenvolvedor. Então, aqui acrescentou-se mais do lado direito. É a mesma situação, porém com mais este. Aqui nós temos, na sequência da listagem, é... Business. E clicando aqui, nós vamos ter este aspecto. Aqui, inclusive, vem um vídeo na linguagem, ou na língua inglesa. Clicando aqui, ele nos direciona para este vídeo. É outra área de trabalho, outro espaço de trabalho. Clássico. É o clássico. Clicando, nós vamos ter esta janela aqui, de praxe. Ou seja, comum, nós temos esta janela neste aspecto, com as janelas aqui do lado direito e a área gráfica aqui para trabalhar do lado esquerdo. Este é o espaço de trabalho mais utilizado. É o clássico. Code, quando vai aparecer o código. Outro espaço de trabalho, pode aparecer o código mais, mas temos aqui a janela do X-Pro e mais o código. Outro espaço, design. Outro espaço, design, aqui, ó. Outro espaço de trabalho. Design, compa... Veja o perfil desta área de trabalho aqui, este espaço. Outro espaço. Deer screen. Quando apresenta duas dupla, dupla janela. Temos este espaço e temos aqui o código. Então, deer screen. Voltando aqui, na listagem, fluid layout. É um outro espaço de trabalho. Aqui, veja. Neste perfil aqui. É... Vamos... Mable application. Aqui vem... Espaço de trabalho com código. E aqui temos... Este espaço e o X-Pro. A qualquer momento, você pode redefinir a sua área de trabalho. E você faz isso quando... Você clica aqui em... Recent... Mable application. Clicando aqui, você... Reset. Você faz uma área de trabalho e de repente você diz... Não gostei, é assim. E você reseta. E continua, você redefina. E aqui... Neste espaço aqui, nesta... Neste item aqui. Clicando. New workspace. Você cria um... Uma área de trabalho. Para o seu. Vamos supor que você... Não gostou de nenhuma dessas. Quer trabalhar. Impor um nome seu. Definir esses painéis. Organizar conforme você quer ir. E colocar um nome. Você vem aqui. Clica. Vamos... Colocar o nome. Vamos aproveitar aqui o desejo de colocar... Prof. Johnias. Aí você vem. Clica em OK. Está aqui, ó. Prof. Johnias. É uma área de trabalho definida por você. É lógico que você vai organizar os seus painéis primeiro para poder definir. Estamos aproveitando a carona desse tipo aqui e definindo. Né? Né? Mas a qualquer momento você pode administrar essa situação. Vamos supor que você... Não gostou aqui. Ou quer renomear. Ou quer renomear. Ou quer deletar esta área de trabalho que você fez. Então você vem aqui no... No... Workspaces. Manit workspace. É o gerenciador. Ou seja, gerenciar espaço de trabalho. Né? É o gerenciador. É o gerenciador que você quer. Renomeou. E clica. Aí você tem... Agora... Veja bem. Aqui... Prof. Johnias gosta de fazer uma a outra. Uma área de trabalho... Própria sua. Mas vamos... Retornar aqui... E colocar no... Clássico. Que é o... Clássico. Que mais utilizamos. Mais comum. Então... A qualquer momento você pode deslocar esses painéis. Colocando aqui. Né? São deslocáveis. Né? E pode definir sua área de trabalho. Conforme o gosto. Escolher uma daquelas listadas. Ou... Definir uma para você. Colocando o seu nome. Como o tempo é exíguo. Nós temos apenas 10 minutos. Nesta videoaula. Desejamos boa sorte. A você. Tchau. Fui.